Oi, meu nome é Samara Henrique Silva, nosso principal instrutor é o Pedro Henrique, minha escola é o municipal João Beraldo, sou da turma 5º ano A, professora 10, em Patrocínio, Minas Gerais. Estou aqui com meus pais e meus irmãos para falar o que foi ProERD para mim. Eu aprendi com ProERD que não se deve fazer bullying e que temos que aprender a dizer não às drogas. Eu vou usar o modelo de tomada de decisão ProERD para fazer escolhas seguras e responsáveis. Eu planejo passar tudo o que eu aprendi com ProERD ao próximo e para mim mesmo. Levarei pelo resto da minha vida o aprendizado. E hoje foi o último dia de ProERD! Me chamo Caroline Barbosa da Silva, moro na cidade de Patrocínio e eu estudo na escola estadual Terezinha Moreira Mar, estou no sétimo ano. E o policial instrutor de ProERD na minha escola se chama Cabo Henrique. E eu aprendi no ProERD a fazer boas escolhas com o modelo de tomada de decisão ProERD. E com esse modelo de tomada de decisão, temos que descrever o nosso problema, pensar nas diferentes opções que temos para resolvê-lo, fazer uma escolha com os fatos e as opções que observamos nesse problema e observar se eu faria ou não aquela mesma escolha novamente, se essa foi uma boa escolha e se essa escolha não vai afetar ninguém. Então foi isso que eu aprendi no ProERD. Tchau!